E hoje, sexta-feira, dia 21, ladrão de bode, teu pai é um, hoje é dia de tiradote! E hoje também vocês vão conhecer a história. O homem que tinha os dentes tão amarelo que quando ele sorria, os carros diminuíam a velocidade porque pensava que era o sinal na cor amarela. Diga. Alô? Alô? Opa, tudo bom? Tudo bom, o que é? Opa, amiga, é o seguinte, a gente tá fazendo uma pesquisa científica, qual nome você nunca daria jamais, em hipótese alguma, ao seu filho? Qual o nome da sua esposa, por favor? Astrogilda Lopes. Como? Astrogilda. É, amigo, por gentileza, o senhor tem como arranjar esse nome pra gente botar no RG? No RG, é de uma coelha que a gente cria aqui. Rapaz, se fosse pra colocar no seu, eu não arranjava. É porque esse nome coelha é muito feio, aí pode ser que essa astrogilda cure as pulgas dela. E por que você não procura a tua mãe? Não, porque eu não vou emprestando não, o nome dessa astrogilda é mais bacana. Vai tomar no furico. É, tu empresta o nome da tua mulher, empresta. Vai caçar um marido pra tua. Mas o senhor é corajoso casar com a astrogilda, não. Rapaz, você, você sabe o que é que você vai caçar? Você vai procurar a dinde de jumento que é muito melhor pra você. Tudo bom, empresta o nome dela pra gente botar na jumentinha que acabou de nascer aqui. Então sacana, rapaz. Tu só serve pra ser ruim mesmo, vagabundo, safado, viado. Eita, bixiga. Agora chega. Ó, cumbé. Ó, cumbé da tua avó, vai lavar teu sovaco. Carada. Tá comando, tá comando, tá comando. Homem. Alô? Alô, Sônia? Oi? É Sônia, é? Isso. Opa, Sônia, é o seguinte. Veja se você pode me ajudar. É porque me deram informação que vocês aí trabalhavam com roupa. É verdade? Não. Mas, Sônia, me informaram que vocês tudinho aí trabalhavam com roupa. Ninguém, meu senhor. Ninguém aqui trabalha com roupa. Ninguém. Nem o dono da casa. Nem o dono da casa. Sônia, será que não foi outra pessoa que morou aí que trabalhava com roupa? Não, essa casa sempre foi da gente. Nunca trabalhou, a gente sempre morou aqui e nunca trabalhou com roupa, não. Rapaz, Sônia, você me dá certeza que você nunca trabalhou com roupa? Certeza absoluta. Mas, Sônia, tu não tem vergonha não, na idade dessa, trabalhar nuazinha, sem roupa. Filho de uma rapazinha, tu deixa de molecais, seu filho de uma rapazinha. Nossa, tipo, arruma de gente dessa nua dentro de casa, em tempo de entrar um rato. É muita falta de responsabilidade. É muito ser cara de pau, a pessoa ligar para a casa dos outros, fazer uma molecagem dessa. E a pessoa anda nua? É muita molecagem. Se eu fosse você, eu tinha vergonha na casa. Não, mas você... É uma pessoa que não tem nem caráter, tá bom? É, e você que anda nua, mostrando caráter. Se liga, minha amiga. Então, se você está oferecendo roupa, é porque também trabalha dessa maneira aí, tá bom? E o seu número está aqui na nossa bina. Aí, se oferecendo, mostrando a bina para mim, ó. Filho de uma rapazinha. Eu visto uma roupa, me trabalhando, mostrando a bina para o povo. Filho de uma rapazinha. Fala! Fala, moção! Oi, mamãe, eu vou ligar agora para a Edna. Vem, Galá. Eu vou ligar, eu vou dizer que a partir de agora, ela não vai mais poder estar suando direto para não gastar água, entendeu? Para não estar fazendo esforço. Cara, mas se eu tenho sua, eu tenho que tomar banho. Se não for, eu não tomo banho. Olha ele. Homem, 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 homem. Vai lá em sua, faz não. Alô? Alô, você é a Edna? Sou, sim. Dona Edna, a gente é aqui da ONG Planeta Água e a gente está fazendo uma campanha para as pessoas não fazerem muito esforço e atividade física para não suar. Quem não suar, ela não precisa tomar banho. E se precisar, o banho tem que ser a cada dois dias, entendeu? Oh, não sei não, viu? Mas, dona Edna, pelo banho do nosso globo, eu queria que mesmo no dia que a senhora fizesse atividade, a senhora não tomasse banho. Pode ser? Não, eu posso participar, sim, fazendo com que as pessoas economizem a água. Agora, economizar deixando de fazer uma higiene, eu não acredito que isso seja uma economia. E não tem porque, não tendo mesmo, tudo bem. Aí se faz, pois é o jeito. Mas tendo, não. Oh, mas a senhora deu uma palavra que eu ia fazer, né? Mas até então ninguém garantiu que eu ia fazer ou não? Então eu vou botar aqui, dona Edna, tem que tomar banho para tirar a caatinga das partes. Eu gostaria que, antes que eu, você que fizesse isso. Ah, pode, viu? Ai, vilaria. Caminhando lá, vilaria dela, não. Não, 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 não. Sou eu, carroça de boca, a senhora vai. Alô. Quer falar com dona Edna? Fala, hein? Não, só com ela, sobre a campanha do banho. Você pode participar? A campanha do banho de quem? De sua mãe, é? Não. Se respeite, que acaba safado. Vai tomar banho já hoje. Você não tem o que fazer, não, hein? Toma banho? Cássio, o que fazer, que é melhor. Ah, vai lhe dar. Vai lhe bachucar o que? Tenho vergonha. E você, toma um banho? Só for banho de c**** de sua mãe, não? Você está fedendo mais que dedo de fumante. Vai tomar no c****, viado, seu corpo safado. Vem aqui para eu lhe cortar de bala, seu filho do c****. Eu quero que você pegue uma barra de sabão com sabugo e vá lavar o seu fedorento. E é? É. Vai levar para sua mãe lavar o c**** dela, daquela carroa safada, seu filho da c****. Ah, mãe é limpa, viu? Essa lá pode ser ela pra mim dar uma fuleira, seu côno, filho do cabronco. Mãe toma banho toda semana, viu? Eu pra mim sou a maior rap*** e você é um viado, seu côno, safado, filho do c****. Vai lavar o churra com o p***. É só, ó. Vai virando, hein? Mãe, eu quero que eu fie lavado, doutor. Aí canso, canso. Não, mas eu não preciso, eu não preciso, ó, brigando, metendo dentro do buraco do telefone, o telefone até assim, daquele disc. É, aquele disc. Digital, digital. É, tem um disc. Homem, homem, homem. Opa, aqui a gente é da excursão para a praia e viagens A senhora já foi à praia, já? Já Olha, a gente está sorteando algumas viagens Por exemplo, a senhora teria vontade de ir para o Havaí Com ondas de 36 metros, podendo surfar e tudo Ah, não deu não Por quê? Porque eu não gosto de viajar, deu medo Não, mas a gente tem viagens também para praias aqui no Brasil E a gente queria apenas que você desse algumas sugestões de cardápio Para a gente colocar na excursão Como é? Para levar para comer? É, o que você gostaria que a gente botasse no almoço, né? Para oferecer para o pessoal na praia Ah, é, farofa, essas coisas sim Bolo, farofa, refrigerante Quando você foi à praia, você levou essas comidas? Não levei não, passei semana aí na casa da minha cunhada Ah, na praia E de trazer do mar, de lembrança Você gostaria de trazer um artesanato Um quadro pintado com as paisagens do mar Umas fotos O que você gostaria de trazer de lembrança da praia? A conchinha mesmo Ah, você achou bonito aqueles buzuzinhos, né? É E você gosta de tomar banho, né? No mar, assim, ficar mergulhando Eu tenho medo, então não É, mas diz que você não toma banho de mar Mas porque fica com medo de poluir a água com os toletes, né? É melhor que você crer vergonha, descarado Olha aí, abri sobra dentro do mar e diz que eu tenho respeito Alô? Alô? Quem tá falando? Não, não, peraí, quem é que tá falando aí, quem? Eu tô perguntando quem é você. Quem deve dizer que é você é quem tá do outro lado da linha. Eu tô na minha casa, uai Eu sei, uai, mas a gente tá falando um negócio aí da praia Daí da praia? Que negócio da praia aí, uai? Que praia? Pai, que nós tá aqui nem praia não tem, que tá longe de praia, uai Eita, eu ligar de novo aqui pra eu ver se o povo é bruto Vou dizer que ela tá tocando fogo nos carros Tá dando, sabe, alterando, tocando fogo em carro Ela é conhecida como boca de fogão, que ela fala mal todo mundo Aí é? É boca de fogão, ela teimando todo mundo, sabe? Olha, 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 olha Alô? Alô? É, Genicélia? É? Dona Genicélia, eu sou o corpo de um bombeiro E tô ligando com a senhora a respeito de uma denúncia que a senhora botou fogo no carro É verdade? Botou o quê? Fogo Que fogo? Fogo no carro Mas que fogo? Que fogo? Porque eu não tô sabendo que fogo é esse Fogo, fogo, fire, né? De jogar gasolina, escamforço, acender Meu filho, aonde que eu não sei, aonde foi que foi botado esse fogo? Não foi nos carros, Dona Genicélia Meu filho, não sou eu não, se foi, se teve esse negócio, não é eu não, caciquei foi, entendeu? Entendi, mas dissera que foi a senhora que tocou fogo porque a senhora é minha famosa boca de fogão, né? Ave Maria, foi, olha, não faça eu dizer não quem foi Olha, não ligue mais nunca aqui não, viu? Porque senão eu vou chamar a polícia pra aqui Eu vou tocar fogo na sua boca de fogão, viu? Após toque na sua, no... Tu teima a boca de fogão Boca de fogão, deixa eu ser da malda Ô, pegada de amostra, será, hein? A boca de fogão Alô Amigo, foi você ou Genicélia que tava tocando fogo no carro? Tocando fogo no carro? Sim Qual é que tocou fogo de carro, rapaz? Se você faz, eu sou de doido, não Cabeça ruim é essa sua, rapaz? Ah, então tá tocando fogo em boca de fogão Vai se arrombar, rapaz Cuidado pra não botar fogo na rodinha, viu? É Pra não queimar Bota fogo na sua cara, pra você sentir melhor, pegado incendiado Quer que eu bote um litro de gasolina pra incendiar mais ainda? Bota na boca de fogão, cadê ela? Ainda? Tá no c****, filho do cabrão E aí 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 Aqui tá? Não E Sinata tá aí? Quem é? Não, teu menino pediu pra eu ligar aí, é Franco Sinata, disse pra chamê-la aí Não, aqui eu não conheço essa pessoa não Ele é filho de rumo meu, quer casar com Marilene Marilene? É Não, aqui eu não conheço nem sua Marilene Ai, não é você que é caifinha de Augusta? Não, eu não Ô, então chama aí pelo menos Pedro Balos Eu não conheço essa pessoa não Ah, mas eu tô aqui doidinho porque eu vou viajar, ele disse que é comigo, ele fica César Pô, e quem é que tá falando, hein? Aristo Aristo? Sim, aristocrato Não conheço Conheço, mas eu sou o Miguel Milton que tá aí que ia me dar um recibo Não, recibo do que? Dos instrumentos de galinha que eu comprei a ele Como é o nome? Não, isso é brincadeira, eu tô achando que você tá escondendo Aristóteles e a família dele toda aí, viu? Por que que eu tô escondendo ele? Não, porque eu sei que vai ir na casa dele ou eu tô achando que você tá tendo cabimento mais ele? Olha, eu achava muito melhor que você tivesse vergonha na cara, caráter de homem e deixasse de fazer patifaria nas casas de família, entendeu? Olha aí, a patifaria é pati, manda a patifaria, né? Isso fica pra cabra sem vergonha, que não tem caráter, não tem capricho na cara Pra mim você é um vadinho Sabe o que é vadinho, cabra sem vergonha? Não, eu sei não É isso que você é Não, aí você acaba fedendo e não quer chamar o povo, isso aí eu não aceito não, viu? Quando você ver o A2 escalada no seu nariz Não vai pensar que falta a pessoa que mandou não, viu? Ei, chama o povo! Corno, viagem, essa vergonha! Não, aí oi, porno, aí eu não aceito não, viu? Se quiser aceitar, eu aceito o que já vai tomar no meio de um rabo! Fala! Fala, moção! Mais uma pegadinha, eu vou ligar agora no pai! Eu vou ligar agora pra Maruca! Maruca! Você que ela tá organizando um grupo pra pedir esmola na rua! Olha! Viu aí, ó! Não! Se ela pega o pessoal, aí dá uma roupa velha, bota uns meninos no colo e pega a pessoa Tem gente que anda assim! Aí não vai puxa de uma perna esforzando! Não, não, não! Aí depois sai bonzinho, pega o cara! Esse negócio eu dei uma saia de enralzinho ali! Ela é conhecida como burreira! Não! Ixi Maria! Ó, ó! Será, hein? Ó, burreguinha! Alô! Alô! Eu queria falar com o Marlucio! Quem está falando? É uma pessoa aqui que ela vai contratar pra pedir esmola! Qual esmola? No movimento que a senhora tá organizando, né Marlucio, pro pessoal ele pedir esmola! Quem está falando? Eu não tô... Eu não tô nem sabendo que assunto é esse! Quem... Quem está falando? É já isso! A senhora não tá organizando, é um grupo que vai pra rua pra poder arrecadar esmola! Eu não estou organizando não! Quem disse a você que eu tava organizando? Ai, mas eu não vou dar o dinheiro que a senhora pediu não, viu? Ai, eu mandei você pedir esmola! A senhora não mandou a gente trabalhar pedindo esmola e ia dar uma parte do dinheiro a senhora? Quem foi que mandou ligar? E não foi, burrega! Como é? O povo diz que seu nome é burrega! Foi cachorro! Foi safado! E cachorro não! É cachorro você respeite, viu? O cachorro! Homem! 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 Alô! Burrega já tá organizando outro grupo de esmola, é? Vai se lançar! Quem diabo é burrega! Ninguém é burro aqui! E burrega tá onde, hein? Tá dentro do p**** da sua mãe! Tu já pediu esmola pra burrega? Tenha vergonha na sua cara, rapaz! Você mete o p**** da sua mãe, vai acabar de ter um cachorro bem grande e mete uma p**** bem grande p**** da sua mãe! Fale ba! Fale baixo quem vai procurar uma lavagem de roupa! Burrega sabe que aí tá parecendo um cabaré! Cabaré é sua cara, fila da p****! Prenda seu homem, seu viado! Cabaré! 오! Salve a ligar! Boa!